Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Ventiladorzinho da Arme, se você gosta de ventilador que faz muito vento, esse ventilador não é indicado para você não, tá? Ele faz pouco vento. Mas dá para fazer ele virar um circulador de ar, na minha opinião dá sim, tá? O circulador de ar, na minha opinião, ele circula o ar. Ele não vem um vento direto a você como acontece com o ventilador, né? Afinal, pelo nome, circulador de ar, ele deveria ser diferente do ventilador. E, no entanto, vários que eu testei, o vento veio direto em mim como se fosse um ventilador. Então, eu não entendi, né? Eu falei, vento por vento, eu uso o ventilador, né? Eu gosto, quando se trata de circulador de ar, que o vento não venha direto em mim, que ele circule o ar no ambiente, mas o vento não venha direto em mim. Isso é a minha opinião, tá? Então, dá para fazer isso com esse ventilador, mesmo ele sendo bem fraquinho. E olha que é fraquinho mesmo, tá gente? O que a gente vai fazer? Aqui, a inclinação dele, a inclinaçãozinha dele, a gente vai apertar aqui, ó. Apertar a inclinação dos dois lados e aqui você vai, ó, puxando para trás. Puxa tudo para trás. Aqui, ó, pininho de oscilação, pininho de oscilação, puxa. Deixa paradinho o pininho de oscilação. Não é legal com ele oscilando, não, tá? Vira para uma das paredes do quarto, coloca no máximo. Máximo mesmo, tá? Por que no máximo? Porque ele faz pouco vento. Se não pôr no máximo, não vai funcionar. Ele faz pouco vento, realmente. No médio aí, né, você pode até tentar. Mas o ideal é no máximo. O que acontece? Ele vai rebater nas paredes do quarto e vai circular o ar. Ele vai rebater o ar e vai circular. Se você achar que não está funcionando, é só desligar que você vai ver que está funcionando. O que eu faço? Eu coloco ele para onde eu estou sentado. Eu miro para cima de mim. Então, o vento passa em cima de mim, bate na parede e faz cair uma brisinha, assim, refrescante. Mas, se o quarto não for tão grande, você consegue até colocar ele em qualquer canto do quarto. Muitas vezes você coloca, você já sente ele virado, assim, né? Ele virado para algum canto do quarto. Você sente que realmente está refrescando, que está circulando o ar. Já diz o nome, circulando o ar e não fazendo vento para você. Essa é a minha opinião, né? Tá, gente? É a minha opinião. Então, dá para você usar ele, sim. Mas, vai ter que ser na velocidade máxima, porque ele não faz muito vento, não. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de mil vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. E até mais!